O Via Justiça de hoje é sobre o projeto Eficiência do Conselho Nacional de Justiça que tem como objetivo aperfeiçoar a gestão das VEPs, as varas de execução penal. Nossos convidados, o juiz Guilherme de Azeria do Passos, da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte e o defensor público Rodrigo Zamprônio, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Guilherme, como é o projeto proposto pelo CNJ? O projeto Eficiência foi proposto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais no ano de 2010 e quando do final daquele mutirão carcerário instituído a partir de agosto. Diante da constatação que nós tínhamos dentro da Vara de Execução Penal de Belo Horizonte um grande acervo e algumas rotinas que não atendiam a demanda, havia uma desconexão entre a necessidade de uma rápida prestação jurisdicional e práticas antigas, sem efetividade, o projeto Eficiência foi implantado para desburocratizar todo esse procedimento. Ele trouxe benefícios que são grandiosos hoje para a gente e basicamente mudou todo o procedimento, adequando as rotinas a um sistema de informática, modernizando as práticas processuais. O processo começou desde a mudança de layout da secretaria, com adequação física, criação de ilhas de trabalhos, até a divisão dos processos nos seus respectivos escaninhos, de forma a não ficarem paralisados, a ter uma rápida tramitação dentro da secretaria, tudo com um impulso oficial. Doutor Rodrigo, quais os obstáculos enfrentados pelos operadores do direito, pelos condenados, pelos familiares, que motivaram a criação do projeto Eficiência? Com o projeto, o jurisdicionado, o sentenciado, passou a ter mais acesso a várias execuções penais. O acesso, eu posso dizer, facilitou. Antes, o acesso desse apenado, da família, era restrito. Não restrito, era dificultoso, porque ele se misturava aos advogados para ser atendido na secretaria. Hoje, isso modernizou. Existe um guichê dentro da secretaria que atende diretamente ao sentenciado. Então, ele chegou ali, ele fica sabendo o resultado de um pedido que a Defensoria Pública formulou para ele, de uma dúvida, tudo isso é esclarecido muito fácil. Então, foi um passo de conquista para o sentenciado e seu familiar. O senhor trabalha na VEP há quantos anos aqui em Belo Horizonte? Aproximadamente 14 anos. O senhor acha, então, que foi algo positivo? É igual o doutor Guilherme colocou. Houve uma modernização. Hoje, eu falo que é uma VEC empresa. As coisas ali acontecem. Hoje, o layout mudou, você olha um processo, você sabe só de olhar se aquele sentenciado está em regime fechado, em regime semiaberto, em regime aberto, ou em cumprimento de algum benefício, como livramento condicional, prisão domiciliar, ou mesmo cumprindo uma pena restritiva de direito. Então, as coisas facilitaram. Num primeiro momento, não. Num primeiro momento, quando houve realmente um mutirão, eu falo que houve até, foi um regresso. Porque o CNJ achou que em Minas Gerais, pelo menos na VEC, tinham presos ali com benefícios atrasados, livramento condicional atrasado, direito de progressão atrasado. E que se constatou que isso não era verdade. Na VEC, sempre, desde a época do doutor Ebert, depois com a continuidade do Guilherme, a defensoria faz um pedido ali com 10, 15 dias, nós já temos uma resposta eficiente. E com a implementação do mutirão, que foi o primeiro passo, todos esses processos foram retirados da secretaria, levados para um outro espaço físico, e ali analisados por juízes do país inteiro, que vieram do CNJ. Concederam benefício, mas para implementar esse benefício, por exemplo, demorou quatro meses. Teve caso de pena de livramento condicional, que o benefício foi dado em agosto, e o benefício concedido, implementado em janeiro. Então, eu falo que não foi um êxito inicial. Posteriormente, sim. Hoje, o projeto é exitoso. Mas esse primeiro momento, eu não considero como uma vitória. E por que demorou tanto assim, nesse primeiro momento, doutor Guilherme? Deixa eu te explicar mais ou menos como é que foi o caso. O que aconteceu? Depois do fim, com o término do mutirão, a constatação que havia um grande acervo, o CNJ propôs ao Tribunal de Justiça uma parceria para a implantação do projeto de eficiência. O tribunal aceitou, porque o projeto realmente é eficiente, o próprio nome diz, não sei se é redundante, mas o projeto trouxe um ganho. E ele, quando eu o recebi, que eu estudei, eu falei, ó, o presidente chamou para uma reunião, nós discutimos, ele perguntou, é de interesse da vara de execução penal da capital? A instalação foi, é, presidente, é de meu interesse. O projeto é interessante, muda o layout, muda a cultura, muda tudo. Nós vamos ter que mudar todas as rotinas, mas nós vamos conseguir um resultado muito favorável. E conseguimos. O presidente, Cláudio Costa, ele foi sensível à causa. E, de uma terça-feira, isso ficou muito marcado para mim, de uma terça a uma sexta-feira, nós conseguimos que toda a parte de engenharia, arquitetura, fizesse o projeto de adequação, de acordo com o layout apresentado pelo CNJ. No feriado do final do ano, ali de novembro, ele fez toda a adequação. Nós tínhamos nove computadores, né, Rodrigo? É. Implementaram-se as ilhas, toda a parte de estrutura, em uma semana. Aí a equipe do CNJ entrou. Aí é muito interessante que eles têm um know-how de trabalho muito bom. E começa desde a faxina mesmo, de pegar um ambiente limpo, um ambiente claro, de que não seja opressor para quem está ali trabalhando, até a colocação dos processos nas prateleiras. Aí a equipe do CNJ veio, movimentou todos os processos da secretaria. Aí fez divisão, por natureza, se restritiva de direito ou se privativa de liberdade. Ali dentro, dentro das privativas, quem estava no regime fechado, regime semiaberto. Antes era tudo misturado? Tudo misturado ali. Fora o treinamento, né, Guilherme? O pessoal do CNJ treinou os servidores. Treinou todo mundo. Foi muito bacana o trabalho deles. Quanto tempo durou esse treinamento? Ah, isso aí, esse processo todo. Nós ficamos no mês de dezembro, novembro e dezembro, né, reestruturando, tudo com fita, com número, códigos. Então, hoje, dentro da vaga da execução penal, nós não temos processo parado mais. O mecanismo da eficiência é de forma que o processo tem um impulso oficial. A parte entrou com pedido, seja advogado, o próprio apenado ou a família, o impulso é dado pela própria secretaria de forma que ele vem amaduro para a decisão. Já passa no Ministério Público, passa na Defensoria Pública e vem pronto para a decisão e muito rapidamente. Então, foi muito bom. Como o senhor define a gestão penal hoje em Minas Gerais, doutor Rodrigo? A execução penal no Estado de Minas Gerais, eu posso falar que evoluiu muito. O governo Aécio Neves investiu demais na criação de unidades prisionais, que era um fato que a gente vivia, era um terror antes, né? Era o... a furtos e roubos, o DI, a Sétima de Venda Nova, a Delegacia da Serra, onde ali ficavam amotinados, presos em condições totalmente subhumanas. E o... Segundo de Contagem. O Distrito de Contagem também. Então, todos esses estabelecimentos foram fechados. Não existe mais o encarceramento e unidade em delegacia de polícia. Hoje, a pessoa é presa, é levada para uma central, que é o antigo DI, né? Que hoje é o chamado Seresp São Cristóvão. E dali, ele é encaminhado para o Seresp Gameleira, para verificar a situação. E dali, ele vai para uma penitenciária. Esse é do regime... Ele vai cumprir o seu regime, numa penitenciária, do regime fechado, de semiaberto. E humanizou muito o sistema. Eu posso falar que em Minas Gerais, o sistema é modelo para o Brasil. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo.